Com o advento das redes sociais, não ficamos mais subordinados ou dependentes da mídia tradicional, velhaca, potencialmente chapa branca. Porque as informações vêm à luz do dia e quem não tem um celular na mão, que possa acompanhar as informações, as mais variadas, não é isso? Foi muito bem. Já fizemos aqui na quinta-feira um comentário sobre aquela votação na quarta-noite. A calada da noite. Arthur Lira, sem passar pelas comissões, o projeto foi direto para plenário, aprovado em regime de urgência, para proteger políticos e autoridades de Estado no Brasil, todos eles bichados. Por quê? Não bastasse o foro privilegiado, estão tentando aprovar uma lei para brindá-los ainda mais, não é apenas os deputados federais, os senadores. Isso sem matéria foi aprovado no Senado, o que é pouco provável, mas a tentativa foi feita na Câmara. Mas não são apenas deputados federais, senadores, estaduais, prefeitos, governadores, procuradores, ministros dos tribunais superiores. Vejam só a preocupação de suas excelências. Quando deveriam estar legislando em favor da sociedade, estão legislando para protegê-los. Ou seja, em benefício próprio, legislando em causa própria. Algo repugnante. E mais de 250 votaram a favor. Mas nós temos que nos ater aos nossos 16 representantes catarinenses da Câmara. E você vai ver aí no vídeo os três dos 16 que votaram a favor. Observe. Aí estão eles. Votaram sim ao projeto que determina a prisão por até quatro anos e multas pesadas ao eleitor brasileiro impotencial, que tem que indicar políticos, presidentes de partidos e ministros do Judiciário, como do STF, entre outros. Ou seja, se são corruptos, se são ladrões, ninguém pode proclamar isso. É Cana, Chile, Indró. E aí estão os três. Os dois do PT. Não podem contrariar o Palácio do Planalto, o reeleito Petro Kizay e Ana Paula Lima. Mas a surpresa é o deputado liberal, portanto, do PL, que fez 150 mil votos. Muito porque não só está no partido de Jair Bolsonaro, eleitor fortíssimo em Santa Catarina, mas porque seu número era 22-22. É. 22 foi o número, tanto de Bolsonaro quanto de Jorginho Melo, eleitos. Jorginho em Santa Catarina e Bolsonaro, com esmagadora votação aqui, 70% dos votos. Jorge e Goethe. É. Liberal de Métis, ela. Esses três votaram contra. Outros três não marcaram presença. Não sei quais as justificativas, mas, no mínimo, lamentável. Ricardo Guilhe, do PSD. Também Zé Trovão, do PL. E Fábio Chiochetti, do União Brasil. Portanto, 13 catarinenses votaram contra esta excrescência. E é bom, catarinense, registrar, anotar e memorizar quem não honra o voto e também não honra as calças que veste. Inscreva-se no YouTube, confira e compartilhe nossos conteúdos e dê uma olhada no blog e também nas redes sociais. Até a próxima. Inscreva-se no YouTube.